Dá o suíço, 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 dá o suíço. Boa tarde, pessoal. Algumas pessoas aqui me conhecem, outros não, mas acho que, na verdade, eu já trabalho no setor há quase 20 anos e o relacionamento com a Embrapa a gente começou mais ou menos lá em 2018. E aí, em 2019, retomamos e infelizmente veio a pandemia e agora a gente retomou novamente. Eu atualmente sou diretor do Instituto Caju Brasil e a gente juntamente aí com a Embrapa e também juntamente com o Beto dos parceiros, com o Roca, a Rosa, que vai ficar presenteando os curiosos pra gente aqui, a gente está tentando, entre aspas, hackear o modelo. Hackear o modelo que a gente já conhece, que é o quê? Não só o Caju, como os insumos do Caju. Como fazer isso? Palestra, workshops, campeonatos, eventos. Eu tenho a oportunidade de ser também coordenador nacional do Enchefes. O Enchefes é o maior evento de gastronomia do Brasil. Teve recentemente na Embrapa e a gente levou essa copa do Caju pra lá. O ano que vem vai ser o Rio de Janeiro, a gente vai levar essa copa daqui, mas não adianta nada desse tipo de trabalho se aqui no Ceará o maior produtor que tem Embrapa, tem toda uma pesquisa sendo desenvolvida, não atingir o que é necessário. Até depois gostaria aqui a nossa amiga Regina, deixa uma pequena palavra, porque ela é representante do IBGE, ela vai falar pra vocês em dados, em informações, que eu acho que é mais interessante. E o mais importante, pessoal, degustem, aproveitem, mas saiam daqui com uma missão, propaguem a palavra. Sejam militantes da Caju Cultura, tá bom? Muito obrigado e aproveitem. E aí E aí